Vamos adicionar 536 a 398. Vou fazê-lo de duas maneiras diferentes para que entendamos o que significa o transporte. Primeiro, fazemos da maneira mais tradicional. Começamos pela casa das unidades. Quanto é 6 mais 8? Sabemos que 6 mais 8 é 14. É igual a 14. Ao escrevermos aqui na soma, podemos dizer que o 4 está na casa das unidades, portanto, é igual a 4, mais uma dezena. Vamos pôr essa dezena na casa das dezenas. Agora, focamos-nos na casa das dezenas. Temos uma dezena mais 3 dezenas mais 9 dezenas. Quanto é que isso dá? 1 mais 3 mais 9 é igual a 13. É igual a 13. Não nos podemos esquecer de que são 13 dezenas. São 13 dezenas. É o mesmo que dizer que são 3 dezenas. São 3 dezenas e uma centena. E uma centena. Se isto vos estiver a fazer confusão, lembrem-se que isto está na casa das dezenas. Quando adicionamos 1 dezena mais 3 dezenas, mais 9 dezenas, estamos a adicionar... Estamos a adicionar 10 mais 30 mais 90, o que dá 130. Portanto, pomos o 30. O 3 na casa das dezenas representa 30. O 3 representa 30. Depois, colocamos o 1 na casa das centenas. 10 dezenas é o mesmo que uma centena. E agora, adicionamos a casa das centenas. 1 mais 5. 1 mais 5 mais 3 é igual a... Vejamos. 1 mais 5 é igual a 6. Mais 3 é igual a 9. Mas não se esqueçam. É 900. Isto está na casa das centenas. Isto é 100... Quero usar as cores de uma forma coerente. Isto é 100 mais 500 mais 300. Mais 300. A ver se põe as cores coerentemente. Mais 300. Isto é igual a 900. É igual a 900. Foi exatamente esse resultado que obtivemos aqui. 100 mais 500 mais 300 é igual a 900. E já está. Isto é igual a 934.